Nesse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês como que nós fazemos esses disquinhos aqui tão famosos, os discos de cerâmica plástica, né? Conhecidos também como discos de fimo. Mas, no nosso vídeo e aqui no Brasil, eu uso sempre a cerâmica plástica da marca PV Clay. Então, são discos de PV Clay, de cerâmica plástica PV Clay, que tem a mesma aparência e vai ter a mesma função. Pra começar, nós vamos fazer a forma mais simples, porém, ela não dá esse efeito exatamente como nós temos aqui nessa imagem. Mas, é uma forma que você também consegue fazer caso você seja iniciante. Mas, é uma forma prática pra você fazer caso você seja iniciante. Vamos lá? Pra começar, então, nós vamos condicionar a cerâmica plástica. Eu vou retirar quatro frações desse bloco de cerâmica plástica, que é da cor Tutti Frutti da PV Clay, a cor número 36. Com a massinha condicionada, eu vou mostrar a primeira forma pra você fazer os seus discos de cerâmica plástica. Você vai usar um cortadorzinho de metal, um cortador que você tiver, uma tampinha que tenha um bom corte, que seja redondo. E vai marcar. E remover os seus disquinhos. Os que ficarem presos aqui na nossa massa, vocês vão ver que é bem simples de remover. Retiro aqui. E com uma ferramenta ponte aguda ou um palito de madeira, palito de mesa, você faz os furinhos das suas peças. Centralizando bem, pra que elas fiquem bem parecidas no formato na hora da montagem do seu colar. É importante olhar do outro lado também, na hora que você for virar a sua pecinha, antes de levar ao forno, pra ter certeza de que todas elas ficaram bem furadas. Essa aqui é a primeira forma pra você poder fazer os seus disquinhos de cerâmica plástica. Vou colocá-los aqui em cima de uma folha de papel manteiga, pra nós podermos fazer a comparação com os outros modelinhos que eu vou te ensinar a fazer aqui nesse tutorial. A outra forma, caso você não tenha um cortadorzinho de metal ou nada que possa ser improvisado pra esse fim, é você fazer bolinhas. De preferência, todas com o tamanho mais aproximado possível. Colocar no meio de uma folha de papel manteiga e achatar, todas de uma vez de preferência, pra que elas tenham a mesma espessura. Colocar no meio de um corte manteiga e achar no meio de um corte manteiga. Removar o papel. Colocar no meio de um corte manteiga e achar no meio de um corte manteiga. Faço os furinhos. Bem centralizado. Mas você vai perceber que nesse método, elas vão ter bem mais diferença de tamanho uma das outras, porque as bolinhas, geralmente, não ficam do mesmo tamanho. Então, quando a gente achata, elas também tendem a ficar com tamanhos diferentes. Essa é a nossa segunda forma de fazer os discos de cerâmica plástica. Podem ir até dessa forma mesmo, aqui no papel manteiga, para o forno. Vou reservar aqui do lado, pra mostrar uma terceira opção. Com a nossa massinha já condicionada, eu vou fazer um rolinho. E novamente, com a ajuda de uma chapinha acrílica, nós vamos rolando aqui esse tubinho. Até que ele atinja o diâmetro e o comprimento que nós queiramos para fazer a nossa peça. Tiro aqui os excessos da pontinha. Porém, para a gente fazer um enfeite aqui na nossa massinha, eu vou aplicar um pouquinho de purpurina, para ele ficar parecido com esse aqui que nós temos como projeto pronto. Se o nosso rolinho perder um pouco da forma enquanto a gente está fazendo isso aqui, é possível, com a nossa chapinha acrílica, fazer de novo com que ele volte na espessura que nós queremos para a nossa peça. E assim, dessa forma, ele vai para a cura. E depois, nós fazemos o fracionamento e também a perfuração. E eu vou tirar a metade dessa peça, vou fazer a cura apenas dessa parte aqui, porque ela é só uma peça demonstrativa, para mostrar para vocês que esse aqui é o terceiro método. Porém, esse não é o que eu mais recomendo, tá? Esse aqui é um método para quem não consegue ou não tem as habilidades manuais ainda, para fazer na forma que eu vou explicar agora na sequência, que é o quarto método, que eu considero o mais eficiente, o mais rápido e o mais produtivo para a gente poder criar os nossos discos de cerâmica plástica. Então, esse daqui vai para a cura dessa forma, para eu fazer a demonstração para vocês, e depois ele vai ser fracionado e perfurado. E agora, o quarto método, que eu considero particularmente o melhor de todos, para você conseguir fazer o seu disquinho de cerâmica plástica. Você vai usar um palitinho de churrasco, com a espessura que você quiser, só que o importante dica de ouro é que ele seja na mesma espessura do começo ao fim. Porque, por exemplo, tem alguns que são de comida japonesa, que ele começa mais fininho e aqui é mais grossinho. Então, tem que ser na mesma espessura para não ficar torto, né? Para a sua pecinha não ficar torta. Você vai posicionar e você vai envolver o seu palito. Não se preocupe se a tua massinha não ficar bonitinha no primeiro momento, tá? Porque a gente vai ajustando isso daqui para frente. Vai cortar o excesso aqui. E vai ajustar essa massinha aqui no seu palito. Fazendo com que o seu palito fique o mais posicionado, centralizado possível, né? Na sua massa. Vai apertando. Por que que eu disse antes que talvez nem todo mundo tenha a habilidade para fazer esse processo? Porque ele tem alguns truques, tá? Primeiro é a gente ir esticando a massa aqui, tá? Para não deixar a massa frouxa, solta no seu palito, tá? Então, a gente vai dando umas enroladinhas assim. Sempre para o mesmo lado. Nunca ficar fazendo assim, tá? Sempre na mesma direção. Até que ela envolva bem toda aqui a extensão do seu palito. E na espessura, né? Na grossura de massa que você também quiser para os seus disquinhos. Essa parte aqui, ela pode ser um pouquinho mais chatinha ou trabalhosa, né? Mas, ela tem uma vantagem. Porque os seus... Todas as suas pecinhas, todos os seus discos já vão sair furadas. Você não vai ter todo o trabalho de fazer a perfuração de conta por conta depois. Como é o que é necessário ser feito no método anterior. Que é a forma número 3 que eu mostrei para vocês. Sempre puxando para o mesmo lado. Para que ele fique o mais grudadinho possível no seu palitinho. Agora que o meu espetinho de cerâmica plástica aqui já está pronto. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Vamos fazer um pouquinho de pigmentação com o glitter. Você pode jogar direto aqui na sua bancada. Você pode jogar direto sobre a massinha. E é importante também lembrar que o glitter, ele é feito de polímero. Então, ele praticamente derrete e gruda na massa. Ele é um plástico, né? Na hora que ele está dentro do forno, ele derrete e gruda na massinha. Aí, na hora que nós estivermos montando a nossa peça, eu tenho algumas dicas para passar para vocês em relação à purpurina, né? A esse glitter aqui. Para deixar bem preso esse glitter, a gente vai apertar um pouquinho com a chapinha acrílica. Para que ele não corra o risco de ficar soltando e escapando. Prontinho. Já está bem colorido, já está bem pigmentado. E esse daqui é o método que eu considero o mais perfeito, o mais prático, o mais fácil de fazer. Para quem já tem um pouco mais de habilidade. Lembrando que, para ele ficar bem legalzinho, bem grudadinho, o mais próximo possível do palito, é legal que você faça sempre rolando para uma direção só. Então, dessa forma aqui, ele vai ao forno com o palitinho. E depois, esse palito sai muito facilmente. Depois de pronto, a gente remove o palito e o único trabalho que a gente vai ter vai ser o fracionamento. E vocês vão ver que é uma coisa muito fácil, muito simples de fazer. Agora, todas as nossas pecinhas vão para cura, sendo esse o primeiro, feito com um cortador e furadinho com uma agulha ou um palito. O segundo, que nós fizemos as bolinhas e achatamos no meio do papel manteiga. O terceiro, que foi o tubinho que não é furado, que precisa ser fracionado e perfurado. E esse, que é o que eu considero o melhor método, que é o número quatro, que é com o apoio de um palito. Se você não tiver um palito, você pode usar uma agulha grande. Isso daqui é uma peça de metal que eu tenho aqui no meu ateliê de alguma coisa que eu tinha, que eu não lembro o que era. Você também pode usar uma agulha de metal. Quatro projetos, os quatro métodos que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Um, usando o cortador. Segundo, usando bolinhas achatadas no papel manteiga. O terceiro, que eu fiz só o canudinho, sem fracionar e também sem fazer o furinho pigmentado de purpurina. E o nosso tubinho, que foi feito no palito de churrasco, que eu considero o melhor método para fazer esse trabalho dos discos de cerâmica plástica. Vou levar para cura a 130 graus, por pelo menos 30 minutinhos, 35 minutos. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês o fracionamento. Bom gente, aqui estão já as nossas pecinhas. Essas que eu fiz em cima do papel manteiga, eu já deixei ela assim mesmo para cura e as outras eu coloquei direto aqui no bicarbonato. Tá? Se você não usa bicarbonato de sódio para fazer a cura da cerâmica plástica, você pode pôr direto na bandeja da forma que você costuma fazer, sem problema nenhum. E mesmo elas estando em cima do papel manteiga, pode ver que às vezes suja um pouquinho de bicarbonato assim. Então, é bem simples, eu só coloco dentro de um potinho com água para lavar, sem problema nenhum, porque a cerâmica plástica é a prova d'água. Prontinho. A nossa peça já está curada, assim como a outra que nós vamos fracionar. E aqui estão as que nós fizemos de uma forma mais simples. Agora, os nossos discos já estão prontinhos. Os que nós fizemos achatando as nossas pecinhas. O que nós fizemos apenas um rolinho sem furo, e que eu vou mostrar para vocês agora como é feito esse processo, que é um dos processos mais trabalhosos para fazer esse modelo de discos de cerâmica plástica. Então, vamos começar. Esses aqui já estão praticamente prontos, é só passar no fio. E esses aqui a gente ainda precisa fracionar. Especialmente esse precisa ser furado. Especialmente esses dois, para eles manterem esse glitter, esse brilho, sem que fique escapando e saindo na pele da pessoa que vai usar, é bem recomendado que se use uma camada de verniz para fazer a proteção. Esse aqui é o gloss da PV Clay, que é o verniz que eu indico para esse procedimento. Você chacoalha o vidrinho, para misturar bem. Aí, eu uso exatamente o que está aqui na tampa mesmo, com um pincel bem macio, e vou aplicando sobre toda a extensão da minha peça, uma camada bem fina, e vou puxando com o dedo aqui, para ter certeza de que essa camada é uma camada bem fininha mesmo. Esse processo aqui, ele é necessário só se você usar uma pigmentação como essa que eu fiz aqui. Se você não usar o glitter, você pode partir direto para a parte de fragmentação, para literalmente picar os seus discos aqui de cerâmica plástica. Eu recomendo bastante fazer esse processo aqui, porque se não, na hora que você começar a picar os seus disquinhos, o glitter vai começar a esparramar aqui no seu azulejo, na sua bancada de trabalho. Vou deixar ele apoiado aqui um pouquinho, e vou fazer a mesma coisa com o outro. Muitas pessoas perguntam também se é obrigatório passar o gloss em todas as peças. Gente, o gloss é quando você quer alcançar um efeito de brilho, tá? No caso, esse aqui é o gloss da PV Clay, esse do potinho aqui, transparente, que eu acabei de mostrar para vocês. E agora, a PV Clay também está estudando o lançamento de um gloss novo, um verniz novo, que é um verniz mate, ele não tem brilho. Então, em breve, a gente tem produto novo aí da PV Clay. Em alguns minutinhos ele já seca, gente. É coisa assim, você sente ao toque, já que ele já vai estar bem seco, tá? Rapidinho ele seca. Para ficar 100% seco, ele precisa de 24 horas. Então, rapidinho aqui ele secando, em torno de 20 minutinhos, a gente já pode passar para o procedimento de fracionamento, que seria picar esses nossos tubinhos. Eu vou começar primeiro por esse aqui. E não tem problema se o seu tubinho ficou um pouquinho tortinho assim. Porque depois, durante a montagem no fio de nylon ou de silicone, ou no fio de aço que você for usar, ele vai ficar curvo. Então, as pecinhas vão se ajustando. Além do que, a gente nunca vai colocar uma igualzinha na sequência da outra, como ele está aqui, né? Seguindo esse formato. Então, elas vão acabar tendo uma certa diferenciação nos formatos. Para fazer a fragmentação, eu recomendo que você pegue uma fita, assim. Tire um pedacinho. Cole esse pedacinho aqui na sua bancada. Para prender e para te ajudar a fazer isso aqui com mais facilidade. Para que ele não fique escorregando e você corte muito diferente. Porque igualzinho, igualzinho, a gente nunca vai fazer. Então, vamos chegar no meio termo aqui, né? E aí, é só começar a fracionar mais ou menos na mesma espessura aí, todas as pecinhas. Agora, eu vou mostrar para vocês qual que é a complicação de fazer nesse formato. Primeiro, é muito importante que você tenha disponível uma micro-retífica. Uma micro-retífica como essa, ou então, uma broquinha manual como essa que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Para fazer o furinho de cada um desses discos manualmente, um por um, como eu vou mostrar aqui agora. Bem centralizado para as pecinhas ficarem bem bonitinhas na montagem. E agora, gente, vou mostrar para vocês como é muito mais prático usar esse método, que é o método palitinho. O tamanho do caninho que você fizer vai ser proporcional ao comprimento do colar no seu projeto final. Então, agora, a gente faz o mesmo procedimento. Pega um pedacinho de fita, para você ter mais firmeza durante o seu processo de cortar. Tira essa ponta que não está muito legal, mas olha só, já sai uma pontinha vazada. E começa a fazer o fracionamento. Bom, agora, já está finalizado aqui a nossa... Agora, eu já finalizei aqui, estão todos fracionados. E eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença dos quatro... Entre os quatro métodos que nós utilizamos aqui para fazer os nossos discos de cerâmica plástica. No número um, nós usamos o cortador e fizemos o furinho com uma agulha ou com palito de dente, né? Palito de mesa. E, mesmo sendo com o cortador, eles ainda ficam com uma forma levemente abaulada, tá? Eles ficam levemente arredondados, porém, eles são também os disquinhos de cerâmica plástica, pelo formato que a gente pode ver aqui. As que nós fizemos achatadas, ficam bem mais arredondadas. Elas ficam com as bordas bem... Bem suaves, bem arredondadinhas. Mas não ficam com o formato daquele disco que a gente vê aí, vendendo na internet, né? Em grandes lojas aí, de montagem de acessórios e tudo mais, que tem o formato mais reto. Ele não é arredondado aqui. O terceiro método, que nós fizemos o caninho e depois fatiamos, ele fica bem mais aproximado do estilo dos disquinhos de polimer clay, dos disquinhos de cerâmica plástica, que a gente vê aí na internet, né? Vendendo nas grandes lojas de bijuteria. Só que o trabalho que a gente tem com esse é ter que perfurar todas as pecinhas, porém, ele pode ser utilizado da mesma forma. E esse é o que fica mais prático, porque ele já sai com uma peça vazada e tem o formato aqui bem semelhante também dos disquinhos. É que esse nós precisamos furar manualmente e esse já sai com um furinho. Aí, quais são as minhas dicas de ouro pra você nesse processo? Primeiro, quando você for usar um palito, lembre-se que a espessura desse palito vai ser proporcional ao diâmetro do furinho que vai ter aqui a nossa pecinha. Então, aqui tem que pensar no fio que você vai usar, se esse fio vai ser um fio que passe aqui nesse espaço. Isso é muito importante ser pensado. Outra dica importante é você tomar cuidado pra não grudar demais a massa no palito e acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo e eu guardei pra mostrar, né, em situações que fossem necessárias, essa apresentação de uma massinha que era pra ser uma conexão pra um colar e acabou ficando muito grudadinha no palito, olha só. E ela não sai mais. Então, tem que ser de uma forma que não fique extremamente grudada no palito, mas que tenha uma leve aderência, pra não ficar a massa frouxa, solta e possa acabar ficando torto depois do seu trabalho. Os cortadores vão te ajudar muito, caso você queira fazer nesse formato, que foi o primeiro método que eu mostrei pra vocês. E utilizar o gloss, caso você use um pigmento, vai te ajudar a manter o seu pigmento ou seu glitter preso, mais preso na sua peça. E aí 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 E aí